Tem espinhas, todo mundo dá conselhos. É o açúcar de beterraba, com um pouquinho... Espreme a espinha, com cuidado, com arte, com malícia. Às vezes você ouve um conselho que realmente ajuda. Que é bom mesmo, é Clarazil. Clarazil ajuda a combater acne, cravos e espinhas porque age de três maneiras. Abre a espinha e absorve o excesso oleoso. Combate as bactérias, seca a espinha e ajuda a combater a formação de outras. Clarazil, transparente e cor da pele. Abre, trata e ajuda a prevenir espinhas. Abre, trata e ajuda a prevenir espinhas.